Junto, cacau, junto, junto, cacau, cama, muito bom, junto, sobe, desce, cama, muito bom, junto, aqui, cama, aqui, deita, muito bom, junto, sobe, desce, cama, muito bom, vem, xixi, não quer agora, tudo bem, vem, deita, cama, muito bom, cama, cacau, cama, senta, muito bom, vem, cama, senta, vem, cama, senta, muito bom, muito bem,